E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerano Jogos. Hoje eu vou trazer pra vocês um jogo muito desconhecido, acho que poucas pessoas conhecem. É o Mitsume Gatoru, que significa o fim de Mitsume. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Beleza, eu vou jogar no normal mesmo. Vamos lá. Joguei ele basicamente aquela história clichia, assim. É o herói que tem que salvar a namorada dele como se fosse de um vilão. Aqui que o personagem pode fazer, parece Kuririnha até, ó. Combe ele atira. Com o A ele pula. Se você segurar o B, ó, você segura, ele traz a lança dele. Você solta a lança, você pode pisar em cima da lança, ó. Tá vendo? Esse aqui você usa pra quicar em algumas partes. Aí, por exemplo, se você segurar o B de novo, ó, a lança volta, você joga de novo e assim por diante. Entendeu? Primeiro inimigo já apareceu aqui, ó. Tem uma mecânica muito boa aqui quando vem a moeda. Vocês vão ver a moedinha, ó. Presta atenção quando vem a moedinha. Presta atenção nesse aqui, ó. Diferente isso aqui, ó. Tá vendo? Você fica meio que fazendo embaixadinha com a moeda. E a moeda vai aumentando. Aqui que eu errei o time, mas quanto mais você for fazendo, meu conselho é esse. Tenta acumular o máximo de moeda possível pra você comprar nas vidas durante o jogo, ó. O negócio é você ir acertando o time, tá vendo? Eu acabei errando. Você vai acertando o time, irmão, ó. Ah, beleza. Deixa eu ver se eu pego nesse aqui agora. Ah, beleza. Perdi, mas não foi mal, não. Porque eu fiquei mais pra frente, eu consigo. Pronto, aqui a gente avançou. Agora vem a parte dos cachorrinhos que vem em cima do muro. Tipo assim, aqui ele começa o caminhão a andar. Aí fica vindo tipo uns cachorros pulando em cima do muro, os gatos, não sei o que que é isso. Acho que é um dos cachorros. Aí você só mata eles bem fácil. Ó, é só ficar esperto. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele vem, é o cachorrinho. Pronto. É gato isso aqui, é cachorro, pô. Falar que é gato é demais também, né? Tá cego? É só você ficar ligado mais ou menos aonde que eles vão cair. Aí você corre pra outra direção. Tipo, meio que assim, sabe? Ah, você corre pra cá. Agora você corre pra lá. Ou volta pra cá, pra você ver. Aqui você vai vir aqui, hein? E que não é nada assim tão impulsivo, não. Tipo, com um pouco de treinamento, você pega o jeito aqui rapidinho. Jogando de primeira pode ser um pouco difícil essa parte, mas... Depois do treinamento, ó. Vê se eu passo embaixo adiante. Opa, apareceu um cachorrinho. Apareceu um aqui, vacilei. Ah, é mesmo. Vou explicar o HUD ali embaixo. Aquela barrinha é meu HP. Aquele é meu dinheiro. Aquele bonequinho do lado com o X2 são minhas vidas. Aperto no Start, eu posso trocar de arma. Por enquanto eu tenho só essa. Ele atira pelo olho, tá vendo? Aquele olho que ele tem na testa. As aranhas são chatas agora. Eu preciso matar elas, porque quando eu matar, eu vou conseguir... É uma moeda que vale mil. Eu vou fazer uma embaixadinha. As caras são bem chatas mesmo, ó. Porque você tem que ficar batendo nela. Agora ela vai morrer agora. Pronto. Agora vou tentar fazer uma embaixadinha aqui, ó. Opa. Não pode errar, não. Não pode errar, não, meu filho. Olha o tamanho dessa moeda. Você vai errar essa moeda. Tem que crescer. Ih, Jair. Deixa eu pegar, senão eu vou acabar perdendo. Só pego nessa aqui agora. Parece que é fácil acertar essa aranha, mas é horrível. Terrível demais. Agora mais um golpe. Nossa, tem mais um ainda. Que negócio, quanto mais você atira nela, mais longe ela vai atacando também, sabor. Beleza? Porque o negócio é ficar bem perto, fica bem fácil, ó. Ó, aqui vem a moeda, quando ela ficar bem grandona. Esse aqui tem que ficar maior que isso ainda lá agora. Esse aqui é meu limite. Pegou milzinho. Que negócio, quando eu for avançando o jogo, eu vou entrar em shops. Eu posso comprar armas novas, tipo assim, novas formas de atirar. Vai ser muito importante durante o jogo esses novos tiros. E que também eu posso comprar vida, no caso, mais pra frente. Vamos lá? Ó, vou ver se eu faço aqui, amor. Aí, ó. Vai pra cá, ó. Beleza, ó. Beleza boa. Pronto, só ficar na embaixadinha, galera. Lembrando, o jogo, o jogo tem que continuar infinito. Mas aquela questão é essa, se você perder... Aqui, ó. Esse aqui é o shopping, ó. Você vem pra cá. Antes você conversa com a garotinha. O que ela vende aqui? Isso aqui recupera meu HP todo. Isso aqui, isso aqui. Se eu cair no buraco, isso aqui me livra. Tipo, ver um passarinho me leva de volta. Isso aqui é uma vida. Isso aqui. Aumento o polio da minha lança. Esse aqui... Espera um pouquinho. É, exatamente. Esse aqui é um tiro que você pode botar pra cima ou pra baixo. Ah, não, não. Esse aqui é o tiro mais forte. Foi mal, esqueci. Esse aqui é um tiro que ele pega em várias direções ao mesmo tempo. Esse aqui é um tiro que você pode controlar. Por enquanto, deixa eu ver aqui o que eu posso comprar. Eu vou comprar esse aqui que eu gosto bastante. E eu vou comprar o Sonic. E eu vou comprar o passarinho. Pronto. O sangue eu não vou não, porque eu tô com o sangue bem alto. Vocês vão ver agora. Aquela questão é essa. Se eu morrer, eu perco minhas armas, entendeu? Ó. Apertando Start eu posso trocar, ó. Esse aqui é meu tiro básico. Esse foi o que eu comprei agora. Esse aqui, ó. Olha como é que ele fica atirando, ó. Sacou? Ele fica atirando assim. Cima, baixo. Cima, baixo. Vem assim. E esse aqui é o tiro mais forte do jogo. Esse tiro que se eu chegar no último chefe e conseguir aplicar um esquema nele, eu mato bem rápido. Ah, eu vou deixar esse aqui. Agora aqui em cima tem um secreto, mas é um pouco difícil. É por causa do foguinho que vem, ó. Tá vendo? Olha lá. Já era. Tomei. E deixa eu ver se eu consigo passar ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por aqui. Pera aí. Pera aí que eu vou conseguir. Pera aí só. Fica bem mais fácil você fazer o ricochete aqui, ó. Ah, pera aí que eu vou querer voltar ali. Sai fora. Pera aí. Vou jogar de arma aqui. Vai ser o kiki aqui, ó. Vai atirando, ó. Vem lá. Aí você segura o ar e ele pula bem alto. Vou jogar a lança pra cá porque tem que passar pra cá porque eu quero pegar o secreto porque é bastante moeda que eu quero pegar aqui, ó. Vê se consigo, né? É porque o negócio tá difícil eu passar pra lá, né? Agora vai aqui mesmo. Aqui, ó. Você vem aqui e fica atirando aqui, ó. Vem lá. É bem esse bichinho. Deixa eu trocar pra essa arma aqui, ó. Essa aqui, ó. Não, não. Beleza. Sacou? Sacou? Eu meti bala ali, aí o negócio acumulou mais grana pra mim. Aqui, assim, você espera virar de costa e detona. Toma. Aí vai cair aquele monte de moeda e você vai atirando, ó. Você consegue crescer alguma? Aí, tá vendo? Aí já é o lucro. Mesma coisa. Espera. Vai ser detona. Tá vendo? Porque o negócio, quando você começa a atirar, ele começa a atirar também. Aqui não deu pra pegar nada. Vambora. Aqui é a mesma coisa. Vacilei, espera. Agora você detona. Tá vendo? Nunca atira nele quando ele estiver de frente pra vocês. Queime esse aqui. Tá difícil aqui, ó. Olha lá, ó. Ó. Vê se consigo manter o ricochete aqui. Beleza. Aumentou mais um pouquinho. Aqui pra subir que você joga a lança, ó. Concentrou. Pulou. Segurou o ar. Pronto. Vambora. Mesma coisa. Espera ele virar. Vai ser detona. É porque, na real, que essa parte eu dei muito mole quando eu tava treinando. Porque o negócio é assim. Quando eu começava a atirar no bicho, eu sempre tomava dano. Aí eu não entendi como é que eu escapava dele. Agora eu entendi, ó. Você tem que esperar ele virar de escosta. Se acumula aqui, ia ser bom demais. Mais um, mais um... Aí, ó. Tô vendo, ó. Mas, bom, quanto mais maior eu acumular, melhor. Porque a vida do jogo é 5 mil. É muito cara. Pronto. Isso eu mantenho aqui, ó. Ah, não. Não, não. É... 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 Não é tão fácil acertar assim, não. Achei que era mais facinho, um pouco mais complicado. Vai ter um que vai aparecer aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Aqui na frente, ó. Esse pirônia vai descontar. Ah, droga. Quase que a água me empurra. Beleza. Você detona agora. Esqueci daquela água, porque a água, ela bate. E ela te... Ela cria, tipo, um... Uma... Um tapetinho, assim, pra você... Vai te empurrando. Aí, agora, ó. Olha isso, ó. Cara, é só o ricochete louco que eu fiz aqui. Ó, a mesma coisa. Você volta. Vai pra cima. Acho que vai atirar em mim. Ah, consegui. Beleza. Mas tem alguma coisa aqui. Beleza, já aumentou mais um pouquinho. Pulou, tá vendo, ó. Mesma coisa. Espera. Aí, quando a água vir, você pula. Tá vendo? Aqui eu tive que arriscar. Beleza, você vai depressa, porque o negócio, ele te empurra mesmo. Mas o shopping. É aquela questão. Se você sair do shopping sem querer, já era. Perdeu. Você vai ter que procurar outro. Aqui eu vou comprar uma vida, porque eu tô chegando perto do chefe, ó. Você vem aqui, apertou o ar. E você só pode comprar uma coisa por vez, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Posso comprar esse wave. Mas é aquele negócio. Eu fico meio com medo que, caso eu morrer... Ah, eu não sei, velho. Eu acho que eu vou deixar pra depois isso aqui. Vou acumular um pouquinho de dinheiro. Porque eu quero comprar umas vidas. Que vida nesse jogo... Que a única forma que você pegar vida nesse jogo é comprando mesmo. Porque você não acha vida no jogo, sacou? Pronto. Até... A sua arma que eu tô, tá vendo, ó. Essa arma aqui, ela é bem interessante. Você pode atirar pra cima e pra baixo, tá vendo, ó. Ó, cara. Essa arma é excelente pra ricochete, cara. Ô, louco. Isso aqui eu não sabia, não. Agora pro meu chefe, ó. Deixa eu trocar pra essa arma aqui. Qual é o esquema? O chefe é assim... Você não pode atacar ele. Você tem que esperar esse negócio bater na cabeça... Bater nele e você deflona agora. Mas quem tu mudou não fui eu. Esse chefe, eu acho um pouquinho chato, cara. Eu acho, sinceramente. Beleza. Deixa eu trocar pra... Essa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui, porque esse aqui eu treinei com essa aqui. Porque é que eu fico daqui atirando, tá vendo, ó. Ai, droga. Esqueci isso aqui. O chefe, realmente, ele é bem chato. Não tem jeito. Acertar o timezinho dele assim, assim, você acaba tomando muito dano. Porque os chefes do jogo, eles são um pouquinho resistentes, pra ser sincero. Não é aquela coisa mais fácil do mundo assim também, não. Ele tem que dar muito tiro às vezes, sabe? Beleza. É, se conseguir manter esse esquema aqui, é um esquema bom esse esquema aqui. O que eu faço? Opa. Faço que eu tomo. Se eu ficar muito longe, ele sempre ataca um negócio. Se eu ficar muito longe dele, sacou? Nossa, o que vacilou fui eu aqui. Se eu morrer, eu vou perder minhas armas todas. Aí, o bicho vai pegar aqui. É que o negócio vai dificultar bastante pro meu lado aqui também. Acho que eu peguei ele, quer ver? Droga. É que eu me afastei demais. E esse bichinho, essa estátua, só atira na minha direção, sacou? Não atira na direção dele. Detonei. Vamos pra cá. Atira nele. E só atira nele quando ele abaixa a cabeça, você viu? Quando ele toma o dano, é só assim que ele fica vulnerável. Tá vendo? Agora sim, ó. Aí eu tô quebrando ele. Eu acho que ele tá quase morrendo já, pra ser sincero. Hyuga Gotoku. Pronto. Matei. Beleza. Primeira fase concluída. O jogo, se não me engano, tem cinco fases. Não é tão longo assim. Opa. Aqui não dá pra ricochetear essas moedas, não. Pronto. Mas tem que ser rápido, senão ela some. O Mitsumi derrotou o garoto Goblin. Mas é um negócio que ainda não acabou. A sua jornada está apenas começando. Estágio 1 concluído. Esse jogo, na real, é japonês. Essa aqui foi o marrom que eu baixei traduzida por inglês. É de sorte de ter achado ela. Porque eu gostei bastante do jogo. Agora o bichinho aqui é o seguinte. O que você vai fazer? Tá vendo? Ele defende. Você tem que esperar atacar e você ataca. Tá vendo? Vou ver o ricochete, ó. O negócio é acumular moeda, velho. No jogo é isso. Não tem jeito, não. Não acho que vai dar mais, não. Ó, a mesma coisa, ó. Pulou por cima. Detonou. Bora moeda, bora. Tem que pegar assim. Quando você perceber que a moeda começa a piscar, você vai pra cima. Porque ela vai sumir. Pra pegar mais um. Aí, pronto. Viu? Essa aqui, eu acho que o limite é 500. Porque ela está sumindo muito rápido. Ó. Pegamos seco. Olha a fomeagem, ó. O morcego é moeda ao mesmo tempo. Pronto. Beleza. Pegar esse morcego logo. Chato. O bom desse, que pelo menos o jogo é generoso, é que ele regressa a questão que ele não tem tempo. Você pode ir na paciência mesmo. Você precisa ir correndo com o tempo, sabe? Ah, não sei se certas partes. Certas partes realmente é bem irritante. Tem partes assim que você tem que usar a lança e é pepino pra caramba ali. Porque se você tem que usar a lança em alta velocidade, aí que tem uma alta chance que você cai no buraco. Entendeu? Porque o jogo assim, o checkpoint dele é quando você passa de uma parte. Assim. Tipo assim, isso põe que você esteja, é que no final de uma parte, por exemplo. Você morrer no final disso, vai ter que repetir aquela parte inteira. E se você é da Game Over, olha a fomeagem, ricocheteando duas moedas. Tá louco? Aqui tem um secreto, quase que eu esqueço. Outra galinha aqui. Vamos ver se eu... Vai atirando, vai atirando. É um doido. Você só vai ver se as moedas vão crescer. Olha só o lag que dá isso aqui. Podia crescer uma moedinha aqui. Vou pegar, vou pegar que tá subindo tudo. Já posso comprar duas vidas se eu quiser, quando achar o shopping. Nossa, essa parte agora eu acho um pouco complicada. Será que essa parte tem buraco, mas eu tô com um passarinho. Tem uma parte no final, tem um banco no final dessa parte. Que é bem complicado, eu acho. Vocês vão ver quando chegar lá. Vai atirando aqui mesmo. Beleza. A gente já vai nessa subida aqui. Sempre mata esses bichinhos que vêm voando. Esses bichinhos que vêm do chão ali. Porque eles não param de vir, geralmente. Eles dão uma pelada doida. Igual os morcegos também. Você vai matar todo mundo que você vê pela sua frente, porque é mais seguro, na boa. Eu fiz o ricochete ali. Ai, calma. Acho que agora é a parte que eu falei. É agora mesmo. Ah, não. Beleza. Ah, sim. Foi tranquilo. Eu achei que ia ser mais difícil. Porque tem um timer pra você acertar aqui. É só você assinar o gás, igual eu fiz. Você vai embora. Beleza. Nossa, tô com muita moeda. Tá ótimo. Quando eu achar o shopping, eu já vou comprar a vida automaticamente. Porque eu preciso mais vida. Aqui, ó. Já troco pra essa arma aqui. Ó. Quer ver? Espera o bicho em vir. Olha lá. Aí você detona daqui mesmo. Tá vendo? Esse bicho é muito chato, velho. Deixa eu ver se eu faço o ricochete aqui. Coelho, ricochete. Aí, ó. Milzinho, ó. Toma aí, ó. Moedão aí, ó. Aqui é praticamente a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou entrar ele pra cá. Ah, droga. Aqui eu tomei dano. Vacilei. Ó. Olha o ricochete. Vambora. Vambora. Tamo aqui. Vambora aí, ó. Agora eu quero pegar esse shopping aqui. Pra esse shopping eu tenho que usar a lança. Eu não posso errar o bolo. Senão o cair no espinho morro na hora. Uf. Beleza. Consegui. Vambora. O que eu vou fazer aqui? Ah, vou comprar um sanguezinho só porque eu tô aqui mesmo. Vou comprar uma vida que eu não sou besta. Posso comprar a lança? Não sei se eu arrisco, cara. Não sei se eu arrisco porque eu fico com medo de eu morrer. Aí eu vou perder tudo. Aí é melhor eu guardar dinheiro caso eu morra. Pera. Vambora. Essa parte agora é pepino. Pera aí. Essa parte é pepino. Você tá vendo umas caveirinhas? Pera aí. As caveirinhas... Essa parte é quase impossível você esquivar. E diga uma coisa. Se você bater no teto, você morre na hora. Onde tem aquele... Onde tem o negócio ali. O espinho. Você morre na hora. Você bater ali. É pepino. Aqui. É porque o difícil... É porque você fica apertar o botão de turn bem de leve. Entendeu? Você não pode segurar não. Porque senão ele bate a cabeça no teto. Já era. Olha só. A caveirinha não para de atacar. Olha isso. Se eu passasse aqui, eu tô no lucro já. Eu tenho que passar na doida aqui. Tem mais coisa que eu acho que tem... Ah, beleza. Consegui. Aí a gente põe já um checkpoint já. Toma. Beleza. Porque essa parte... No final dessa parte vai ter um shopping. Eu vou comprar mais um sangue. Porque eu perdi muito life. Isso aí é até o final aqui. E quando eu vejo que a moeda é muito pequena... Eu nem vou... Eu nem fico perdendo muito tempo, sabe? Só se for uma moeda... Opa. Nossa. Que bonito. Se for uma moeda muito grandona... É aqui. A gente tem que matar esse cara aqui. Espera aí. Vou começar a lembrar as coisas aqui. Essa eu pego o ricochete. Espera aí. Vou trocar para essa arma aqui que é a melhor. Essa aqui é o que eu mais gostei. Mais fácil fazer com ela. Porque ela pega uma área maior. Só mais um. Pronto. Aqui. Você entra aqui. Está vendo? Tem um shopping secreto aqui. Vou comprar um sangue que eu não sou besta. Segue aí o troféuzinho. Mais uma vida. E pronto. Vou sair fora. A lança eu não vou meter com a lança não. Porque eu uso muito pouco ela. Eu não gosto de usar essa lança não. Acho que demora muito. Acho meio arriscado. Mas não sei se for necessário. Dá para fazer. Ó. Consegui. Moleque. Vambora. Dá mais um. Tchau. Vamos embora. Pula, meu filho. Aqui. Aqui tem que esperar o banco. Ah, oi. Tem que esperar o banco? Espera aí aqui. É a mesma coisa. Esperou. Detonou. Mais um ricochete para nós aí. Vambora, meu irmão. Paciência. Galinha em cima que é pepino ali. Está vendo? Tem que esperar o cara atacar. Deixa ele atacar. Não é ter um pepino assim também não. Como vemos? Pronto. Aqui espera o banquinho. Se a manhã eu vou perder, mas não faz mal não. Aqui eu posso até fazer isso aqui. Você pode adiantar do seu lado. Vendo? Você vai embora aqui. Já pula para cá. Aqui tem que usar a lança. Essa parte eu não gosto de arriscar e dar o pulão não. Eu gosto de usar a lança. É mais seguro, na real. O negócio é você acertar o time da lança aqui. Mesma coisa aqui. Vou esperar o banquinho aparecer. Eu jogo a lança. Quico na lança e pulo no banco. Essa parte é um pouquinho mais complicada. Deixa ele aparecer. Você segura o B, você solta. Jogou em cima. Que cor foi? Não é assim. Nossa, que coisa impossível. Mas tem um treinamento aqui. Agora a parte das pedras. Essa parte tende a ser um pouquinho o pepino. Um pouquinho só. Já vacilei. Já errei o time. Acho que vou morrer. Quase. Beleza. A parte é terrível acertar o time dessa parte. Eu acho. Pronto. Chefe aqui. Vou usar essa arma aqui. Espera aí. Essa aqui. Não, essa aqui não. Essa aqui. Viajei. Ah, espera aí. Eu vacilei já. Vacilei. Vacilei de besta. Espera. Se você ficar aqui, mais ou menos aqui onde eu estou. Você vai e volta o tempo todo. Você detona ele. Aí você volta para trás. A paradinha vem e você pula para cima. Aqui eu já errei o time. Eu errei. Vire por aí. É, eu acho que vou morrer aqui. Estou dando muito mole. Você fica aqui. Ah, droga. Meu Deus do céu. Estou arriscando demais. Isso sim. Volta. Sai fora. Estou arriscando muito. Acho que vou acabar morrendo aqui. Espera aí. Acho que vou ir na segurança. Eu tentei fazer um time doido aqui. Mas vou acabar jogando na segurança mesmo. Porque eu já perdi muito life de bobeira aqui. Estou apelando agora, hein, bicho. Essa arma que eu estou usando, na real, essa arma é a arma mais forte do jogo. Entendeu? É como se fosse assim. Aqui tira mais dano. Essa arma aqui. Mas o negócio é que o chefe é muito resistente, cara. Os chefes do jogo são ultra fortes, assim. Eles repetem muito o padrão. Beleza. Mas eles são resistentes demais. Se bate muito para matar um bicho desse. Vendo? Estou tentando. Na maior segurança do mundo, tem hora que eu não consigo atingir. Errei o time aqui. Espera. Para passear. Senão você já era, mano. Para passear. Esse aqui eu estou no lucro, velho. Porque eu já estou preocupado que o meu HP está muito baixo. Mas mais dois golpes já era para mim. Espera. Opa. Agora ele deu uma pelada aqui, hein. Beleza. Se for na paciência, paciência é uma virtude na vida, mano. Você vai na paciência. Se você não se afoba, você consegue as paradas, mano. Na vida. Na vida é assim mesmo. Beleza. Eu consegui atingir ele três vezes. Vai na... Mais três, ó. Mais duas, quer dizer. Agora mais três. Espera. Ele vai atirar. Pronto. Aí que negócio... Está vendo? Quando ele atira uma vez só, o negócio para. Depois vem, sacou? Aí você pode... Isso ficou fácil. Quando ele atira três, é direto. Parou. Veio. Agora ele atira três de uma vez só. Beleza. Mais simples. Porque às vezes essa parada, quando para e congela, às vezes você pode te enganar. Você acha que vem com tudo, mas não. O negócio é que ele congela um segundo e vem embora depois. Estou tentando achar o tempo aqui. Volta. Vem. Vem, meu filho. Vem, vem, vem. Vai, bicho. É resistente, mano. Opa. Volta, volta, volta. Calma que está começando a mudar os padrões dele aqui. Está ficando pequeno aqui. Yes. Rapaz, porque esse jogo aqui, morrer no chefe desse jogo é uma tristeza, cara. Esse repetirinho todo é muito resistente. O bicho, cara. Pouco aviso. Pega a moedinha logo aqui, todas elas. Pronto. Ele recuperou meu life todo. Por isso que eu queria matar de primeira. Vambora. Que legal. Se eu zerar, eu vou conseguir. Mas eu não sei quanto tempo. Porque como é que continua em vida, olha lá. Essa estranha planta que parece uma criatura agora foi derrotada. Mas ainda tem muito mais trabalho para ser feito. Pronto. Estágio 2 concluído. Tem mais três fases, exatamente. Esse jogo, para variar a última fase, é a pior que tem. É mais difícil mesmo. Pronto. Agora aqui é a fase do barquinho. Ah, não. Essa é a fase do deserto. Acho que era a fase do barquinho. Vamos fudir. Beleza. Esses bichinhos aqui, olha. Você matar ele é muito tiro que você tem que dar. Mas o conceito é esse aqui, olha. Porque você vai atraindo ele para longe, olha. Aí quando você ver o time, você pula por cima, está vendo? É mais seguro. Olha o caranguejo. Espera aí. Está vendo? Esse caranguejo aqui é real. É assim. E quando ele levanta com ânsia, detona ele. Aqui tem que ir atirando e ir para frente. Tem que levar ele bem longe. Aí você vai, olha. Foi. Pronto. Deixa um saco isso aqui. Vai ficar tacando esses foguinhos aqui, pino. Vê se eu começo a acumular dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro, cara. Mas quanto mais, melhor. Mas esse jogo é isso. Aí, pronto. Quentinho para mim. Vai ter mais um aqui para o bem de autonome. Pronto. Olha. Ah, perdi. Aqui eu vou usar a lança. Opa, não. A lança é aqui. A lança que vai ter mais um secreto B aqui. E mais um daquele passane que me dá dinheiro. Olha lá, está vendo? Tem um... Em toda a fase tem um desse. Só mais um negócio que eu não sei onde estão todos. Assim, se eu souber, eu vou mostrando aqui. Vamos embora, vamos pegar. Está sumindo tudo. Caralho, peguei. Nossa, eu vou conseguir comprar mais duas vidas se eu quiser. Vou comprar mais uma agora, inclusive. Está bem aqui, olha. Se eu cair no banco, já era. Tem que ir, olha. Olha onde a moeda parou. Tem pepina, hein? Pegou. Pronto. Vou comprar mais uma vidinha. Não sou besta. Eu preciso de vida para garantir no jogo. Pronto. Vendo? Você pode comprar uma vida por vez. Essa é a dificuldade também. Comprimos? Pronto. Vamos embora. Vamos descer. Aqui você segura para baixo. Ele vai descendo. Vamos embora. Agora é uma parte meio que de Endurance. Você abaixa um pouquinho. Quer ver aqui? Você pode fazer assim. Quer ver? Abaixa, detona. Você pode até... Você nem subir, olha. Pega a moeda mesmo. E eu guardo para passar isso aqui na paciência. E tem uns malucos na internet que guardam para passar correntes aqui. Eu não gosto, não. Muito arriscado. Porque tem uma chance de você tomar um dano muito alto aqui. Se você passar no gás, assim. Agora essa parte é um pouquinho mais complicada, eu acho. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Espera aí. Só faz assim, olha. Aí você vai. Está vendo? Porque o timer tem que ser muito preciso aqui. Dificínimo isso aqui. Vamos embora. Beleza. Ali eu tomei dano porque eu errei mesmo. Vamos embora. Mais um. Sim. Beleza. Opa, peguei sem querer. Não queria ter pego, não. Isso é... É um negócio que só eu mesmo que não quero pegar dinheiro. Não pouco dinheiro, né? Olha, está vendo? Esse bicho é chato porque ele fica atacando esses foguinhos, cara. É muito chato isso aqui. Se eu mato ele logo daqui... Pronto. Pula, meu filho. Beleza. Detonei ele. Ah, jogou moeda pequena. Vamos embora. Vamos sair fora daqui. Ah, droga. Volta, volta, volta. Isso. Consegui. Esqueci desse bicho. Detona ele. Olha o cachorrinho. Olha esse cachorrinho aqui. O Kinoak Beck vem com gosto, mano. O cachorrinho pega você e o Kinoak Beck pega bonito. Agora que é a parte de pepino que eu falei, ó. Essa parte que se eu cair no espinho ali, ó. Eu morro na hora ou se eu bater no espinho no teto, se for. Tem que ser rápido essa parte. O pepino vai vir agora. Olha o que eu vacilei. O pepino vai vir agora, vocês vão ver, ó. Vão ver, ó. Porque o bichinho fica puxando ali. Fica me puxando. Nossa, quase que eu bato. Meu Deus. Só falta mais uma parte. Se eu passar essa aqui, eu consegui. Acho que vai. Pula. Rapaz, eu tava preocupado com essa parte. Quando eu ia gravar, eu falei assim. Eu vou gravar, eu tô preocupado com essa parte. Consegui, beleza. Aqui eu já vacilei, eu acho. Eu acho que eu vou tomar dano. Porque esse bicho, eu acho que ele não morre. Deixa eu ficar atirando nele pra ver o que acontece. Rapaz, se ele morre, o bicho é resistente, hein. Opa, ele morre, ó. Caralho, mas ele é ultra resistente, cara. É surreal a parada aqui. Só vou fazer isso aqui pra atrair ele aqui. Aí eu detono, ó. O bicho é resistente, hein. Ah, peraí. Nossa, essa parte é pepino. Deixa eu deixar ele pro canto aqui. Quer dizer, não é teu pepino, não. Você deixa ele pro canto. É, aqui, ó. Pá, pá, pá. Você dá um plom, você cai pro canto, ó. É, cai pro canto mesmo. Beleza, hein. Meu Deus, agora vai ser pepino isso aqui. Mas acho que sem tomar dano, acho que eu vou chapar a bala aqui, mano. Vou arriscar, não. Porque o sangue tá aqui na frente. Nossa, mas é muito resistente. Deixa eu tentar trocar de arma, velho. Não é possível ficar tão resistente assim. Acho que esse aqui atira mais vezes, ó. Se eu passar esse corredor aqui, eu tô no chefe já. O chefe com essa arma que eu tô usando é muito fácil. É bem mais... Não é tão fácil, mas é mais fácil que essa arma. Cara, como é que ele é resistente, cara? Eu não quero arriscar de jeito nenhum, velho. Tá bem aqui o shopping, eu tenho certeza disso. Paciência aí, senhores. A vida é isso. Eu quero chegar no shopping, porque eu quero comprar HP. Eu quero comprar mais uma vida também. Tá com seis vidas. Porque da quarta fase em diante, o bicho começa a pegar com gosto. Olha lá, eu falei, ó. Tá ali, ó. Parece a Mônica da turma da Mônica. Olha lá. Tá a Mônica com o vestido branco. Eu sou nem doido de avançar aqui. Você tá doido. Essa parte aqui, tomar dano é quase obrigatório. Ai, aleluia, bicho. Pronto, vambora. Isso aí. Eu só posso apertar no exit aí, ó. Pronto. Comprou. Comprou a vida. Vambora. Agora o chefe aqui, com essa arma... Porque esse chefe fica jogando um monte de pedra. Aí com essa arma é a melhor forma que você vai, ó. Tá vendo, ó. Você vem mais ou menos daqui. Você fica atirando, ó. Tem que dar um pouquinho de sorte de acertar também. O timing aqui é meio esquisito, essas pedras aqui. Vai estourando agora. Agora o negócio é ali no meio, ali, ó. Tá vendo, ó. Você estoura essa pedra aqui, ó. Agora você fica aqui, ó. Tá errando tudo. Trocar de arma aqui. Errou foi tudo, mas beleza. Agora mudou o timing. Agora ele vem pra cá, ó. Agora daqui pra lá que você vai, ó. Sai fora, bicho. É só apelar, né, bandido? Delícito, uma foto assim. Ah, é? É que é pra apelar, eu apelo também, bicho. As pedras vão começar a vir pra cima de mim agora, ó. Oi! Rapaz, o bicho tá apelando, hein. Ô, louco. Porque tem um negócio que eu tenho que estourar as pedras. Aí ele muda. Aí ele abre o olho lá. Tem que estourar algumas pedras, pelo menos, ó. O bandido, ó. Ô, louco, mano. É lá, eu estourei algumas pedras, ele abre o olho, ó. Morre, meu filho. Morre. Desiste. Desiste da vida. Me preocuparam com a pedra que tá vindo ali. Ai, 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 velho. Achei que ia ser mais fácil. É aquele negócio, quando eu falo que é fácil, é difícil. Mas é fogo, né, bicho. Sai fora, Kuririn. Atira nele, Kuririn. Esse bicho aqui parece a fusão do Kuririn que tem este personagem aqui. Pronto, matei. Eu ia pausar aqui. Eu ia pausar aqui. É pra trocar de arma? Porque aquela arma tá pegando muito aleatório. Pronto. É mais uma vida que eu posso comprar, é garantido. É mais uma fase concluída. Olha lá. O chefe... O chefe anormal dessa área foi colocado fora de operação. Ah, mas é mais negócio que agora temos um novo problema. Pronto. Agora essa fase aqui, a fase começa no barquinho. Tipo um pier, quer ver? Pier na última fase. Vambora. Mitsume Gatoru. Pronto. Deixa eu trocar pra essa arma aqui. Eu guardo essa arma. O que eu mais gosto da arma no jogo é essa aqui. Esse chato que fica vindo aqui, ó. Essa parte tem que ter... Prestar atenção porque você tem que... Porque o que acontece? Tá vendo? Aqui a fase ela vai correndo. Mas o negócio é esse aqui. O barquinho lá embaixo. Se você perder o barquinho, já era. Aí você morre. Você tem que ficar o tempo todo de olho no barquinho lá embaixo, ó. Vai dar mole não, ó. Esses peixes vêm aqui, ó. Eu sempre atirando que o peixinho vem, ó. O peixinho vem e toma, mano. Vai tomar veneno. Vai ficar esperto com ele. Ó, deixa ele vir. Aquele bichinho, ele se pode até deixar vivo. Ah, não. Não, tem que matar ele. Esqueci. Essa parte tem que ser rápida. Eu vacilei. Beleza. Você podia até passar direto. Você pode ignorar. Vambora. Eu tô quase terminando essa parte. Porque essas partes puxadoras são partes que eu tô um pouco de medo, assim, de jogar. Porque se você morre, você tem que repetir ela inteira. Você tem que esperar todo o tempo, tudo de outra vez, sabe? Ó, tá vendo? E esse bicho é chato porque toda vez que você atira, ele pula. Eles são um saco, mano. Olha os peixinhos. Mas agora eu tô no finalzinho já. Tenho certeza disso. Porque agora eu vou chegar num navio abandonado. Vocês vão ver. Vê aqui. Aí, beleza. Consegui. Beleza. É só esperar até ela correr um pouco. Agora eu vou. Beleza. Tô mais safe agora que eu passei essa parte. Vai ter um monte de bichinho pulando, ó. Chato pra caramba esse bichinho. E o coxete, vão? Ah, vão não. Vão não. Vai. Porque a moeda é pequena. Pega os cois da vida aí, ó. Aqui? Onde é que tava? Ah, é, é. O que eu passei... Opa, vacilei. O que eu passei nessa fase eu não lembro onde tá agora. Você fica daqui, ó. Eu, 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 eu gosto de cá daqui. Eu acho mais seguro. Opa, pega o coxete. Deu não. Você vai e volta. Essa parada cai, ó. E vai cair essa aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Vai cair agora. Viu? De vez em quando eu lembro. De vez em quando eu esqueço. A vida é esse mesmo. Pronto. Tá vendo? Essa arma, ela é bem forte, ó. Você fica aqui, ó. Se eu pego aquele coin que vale 500... Pronto. Pelo menos esse aqui eu quero. Peraí, esse aqui vai ser um pouquinho mais chato. Opa, que vacilo. Ah, não acredito, velho. Sai, bicho. Sai, bicho. E ele fica atirando a moeda quando eu não quero. É fogo. Peraí, o negócio vai começar a vir uns caranguejos agora. Exatamente. Espeta esses caranguejos aí. Mas o negócio é que meu life tá muito baixo. Tô preocupado com isso. Tô achando que meu life tá baixo demais aqui. Esperar esse caranguejo passar pra lá. Eu detono ele ali. Pronto. Vambora. Tá ali em cima ali, ó. O passarinho. Tá ali em cima naquele espaço que eu vou ali, ó. Só vim aqui usar a lança aqui, ó. Usou. Pulou em cima. Opa, tem que ir lá em cima. Tá vendo o problema aí, ó. Deixa eu jogar mais pra cá. Ah, é aqui, pô. Passa a ideia. É tudo aqui, ó. Tá vendo? Se fosse buraco já era, mano. Tereia morrido. Com certeza. E se eu faço aquele esquema, ó. Olha só, ó. Olha isso. Milzão eu peguei ali. Sai fora. Posso comprar duas vidas se eu quiser já. É, mas o negócio é que eu quero um shopping que meu life tá muito baixo. Hum, essa parte aqui é problema. Porque essa parte... Toda vez que eu piso no banco, Toda vez que eu piso no banco, o banco sobe, reparou? Aí vai ter... Aqui, ó. Se eu tenho que matar... Ai, ah, droga. Apertei o botão de pula e não pulou, não. Adivinha, perdi todas as minhas armas. Olha lá, ó. Aí é fogo, mano. Aí o jogo é pepino com gosto agora, hein. Pepino é o pouco. Tá vindo tão bem. Eu não tava nem acreditando como é que eu tava vindo bem. Agora aponta a arma mais fraca do jogo e eu vou ter que torrar a grana de novo tudo outra vez pra comprar as armas. Tem que ser assim, caralho. Doideira assim. Nossa, quase que eu bato. Não! Beleza. É. Essa é uma vantagem do jogo. Com o jogo ele não tem que knockback, entendeu? Quando você bate no inimigo... Ah, não pulou, velho. Ah, começar a perder minhas vidas tudo aqui, é isso? Essa parte ela é perigosa mesmo. Não tem jeito não, velho. Porque a parte que tem buraco... É, meu. E o passarinho não me salvou, aquele passarinho. É. Por que ele não me salvou naquela parte? Ah, sim. É porque eu bati no espirro, não cai no buraco. Tem essa ainda, né? Se eu tivesse lembrado, eu tinha caído no buraco ali naquela parte. Ao invés de bater no espirro, né? Senão eu acabei vacilando. É que ele não tem knockback, você pode usar isso aqui ao seu favor também. Aqui vai. Cai. Pula, mas tem que dar um pulo muito preciso ali, é arriscadíssimo. Pronto, consegui. Perdi duas vidas, que não era o que eu queria exatamente. Mas vamos lá, agora é a vida, é isso aí. Aqui, quer ver? Aqui, a parada é o seguinte, ó. A gente vem subindo aqui, ó. Vem pra cá, que aqui tá o secreto. Vem aqui, ó. Pulou aqui. Vem da ponta. Ah, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Você tá de brincadeira comigo, né, bicho? Olha isso, que bandido, ó. Tem que pular bem da ponta porque aquele passarinho cheio da grana tá ali de novo. Ah, não acredito, velho. De novo, mano. De novo, cara. Porra. O bicho, ele mora ali agora? Você tá de sacanagem, né, velho? É, mano. Agora, será que ele é infinito ou ele sempre aparece ali agora? Agora, não entendi essa parte, não. É, mas parece que eles nunca... Ah, sim, saquei. É só eu matar e depois eu vou. Nossa, que passinho que eu dei. É, velho, você estoura aqui, ó. Ah, mas aqui com essa arma eu não vou conseguir ricochetear nada, mas... O que eu passo aqui? Nossa, eu consegui fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Volta. Agora o negócio é passar aqui por cima. Aqui em cima aqui, ó. Subir aqui. Porque aqui em cima vai ter o shopping. Bem aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, velho. Somo daqui. Passarinho chato. Passarinho não. Peço umas abelhas. Será que eu gosto desse aqui? E nesse chefe aqui eu vou precisar da arma forte lá. Nesse chefe. Agora eu vou precisar de uma arma forte porque o chefe é bem resistente. E vida, né? Eu vou comprar uma vida também, né? Sou besta. Aqui, ó. Viu? A Mônica aqui, ó. A Mônica. Comprar o HP. Esse passarinho aqui não serviu pra nada. Eu vou comprar esse aqui. Esse aqui. Pelo menos esses dois. Esses dois são os que eu mais gosto. Pronto. Eu já equipo esse aqui, que é o que eu gosto. Vambora. Era pra mim estar com sete vidas, velho. Pô, perdi aquele monte de vidas de besteira. Olha os peixes aí, ó. Desperto com eles. Uma moedinha. Toda moeda desse jogo é importante. Todas elas, cara. Vital. Vital. Vamos seguir. Ai, cara. O bichinho aqui. Esse bicho tá parecendo o Hulk magrelo. Só faço o ricochete aqui pra acumular umas moedinhas. Mais uma vida eu me garanto, mas... Até mais pra frente, caso eu morra, eu perco... Posso comprar arma. Por isso que eu tô querendo acumular grana agora, porque eu acabei morrendo... É... Deu... Morri vida ali. Pô, e essa parada aqui na minha opinião é muito covarde essa questão de... Se você morreu uma vida, você perde suas armas. Pelo menos se fosse game over, sabe? Pô, morreu uma vida, velho. Caraca. É o jogo carniçô, hein? Agora é o chefe agora. Vamos lá. Consegui manter o tempo aqui. Eu detono ele. Vamos ver. Olha lá, ele lá. Peraí, deixa eu tocar pra essa arma aqui. Ah, beleza. Comecei bem, senhores. Essa arma aqui eu acho que é até melhor. Quer ver? Quando ele virar as abelhas, eu vou pra cima dele. E vou, pulo, tá vendo? É assim, ó. O chefe é isso aqui o tempo todo. O negócio é que o time dele muda de vez em quando. Beleza. Nossa, detonei agora. O time dele tá bom. Pulou pra cá. Pronto. Isso aqui é até o final. Se você conseguir manter esse padrão aqui... O negócio é que eu falei, como... Ah, tá vendo? Tem hora que ele ataca pra cima, tem hora que ele ataca pra baixo. É muito difícil esquivar dele. Isso aqui é o problema dele aqui. Ah, droga. Vacilei. O que o problema é... É o primeiro tiro que ele dá. Sempre o primeiro que é o problema. Porque eu nunca sei se é pra cima ou pra baixo. Ah, que isso, velho. Não tá pulando, mano. Já errei. Morri. Nossa Senhora da Penha. Ah, podia matar ele. Isso. Só mata uma pressão, cara. Sem pressão. Que achadão. Pega as moedas. Pega as moedas. Eu sempre fico tão feliz que eu mato o chefe que eu esqueço que tem que pegar as moedas, mano. Aí eu acabo perdendo tudo. Beleza. Olha lá. O navio fantasma... Não, é exatamente. O chefe do navio fantasma foi destruído. Mas o negócio é que não tá tudo bem. A grande batalha está vindo por aí. Pronto. Agora a última fase. Vambora. É a fase mais pepino. Vamos lá. Stage 5. Trocar já pra essa arma... Não, essa aqui. Essa aqui. Eu guardo essa aqui, que essa arma atira em linha reta e ela arranca bastante dano. E ela atira muito rápido. Você vê que vem esses moaios aqui, ó. Detona eles, ó. Eles vêm com o moedão, ó. Você faz o ricochete. É milzinho fácil. Aí, ó. Milzinho garantido aqui. Eu vou acumular as moedinhas aqui. Eu vou sair fora, que é uma moedinha pequena. E parece que eu tô batendo de cabeça. Bateu o primeiro. Bateu o segundo. É agora. Bateu o primeiro. Olha a moleza, ó. Tem até mil que tinha mais perto. Parece que são quatro pancadas que você dá. Quatro ou cinco já era. Olha, os gráficos desse jogo são... Eles ficaram... É muito bonito com o jogo de Nintendinho, cara. Espera, né? Quatro pancadas que você dá já era. Foi. Essa fase aqui, tipo, são três etapas que você passa pra você chegar no último chefe. Mas essas etapas que são pepino. Tem muita coisa complicada aqui, né? Nessa fase, eu acho. Espera aí. Ah, droga. Ah, não dá, velho. É pepino demais. Ô, louco. Que isso, cara? A cabinei se desintegrou ali, mano. Como é que ela fez aquilo ali? Se desintegrou. Que cabinei naquela ali? Ah, pelo amor de Deus. Pronto. Se eu pego esse aqui, que esse aqui me dá 500. Essa moeda é um pouquinho maior. Vou ver se tá pra ela pegar 500, ó. Pronto. Beleza. 500 na mão. Essa parte que é pipinaça, mano. Isso aqui. Porque o negócio é aleatório dos banquinhos. Aí se esse banquinho, se ele me empurra um pouco o espinho... Eu morro na hora. Nossa, quase que eu morro. Sacou? Essa parte é pepino, eu acho. Eu acho essa parte bem complicada. Tem que ficar muito esperto nessa parte aqui, velho. Com a tensão redobradíssima. Tô esperando ali, ó. Descer. Aí, pronto. Acabou aqui, ó. Pronto. Beleza. Vambora. Só passar a linha reta aqui. Tipo como se fosse uma transição de corredor. Nossa, agora mais uma. Agora aqui são dois caminhos. Tipo assim, tem esse... O mais próximo aqui é o shopping. Se eu conseguir entrar nesse próximo aqui. Se eu cair mais pra baixo, eu vou pelo caminho normal da fase. Entendeu? Mas eu quero tentar cair no shopping. Ver se eu compro mais uma vida e compro mais alguma coisa. O negócio tem que ser muito rápido, cara. É bem complicado isso aqui, ó. Vocês vão ver, ó. O que é que é o negócio? E se eu triscar a cabeça no espinho ali, eu morro, sacou? Ó. Aqui, ó. Olha, cara. Pera aí. Ux, consegui. Quase. Quase que eu não consigo. Pronto. Aí. Chegou na Mônica. Aqui eu vou comprar mais uma vida. Não sou besta. Pronto. Será que eu compro esse passarinho? O passarinho vai dizer que eu comprei? Bora. E eu mesmo podia ter comprado o Wave. Dei mole. No último chefe, talvez seja necessário. Pronto. Agora essa parte é... Ah, meu Deus. Agora essa aqui é a última parte. Essa parte é muito rápida, cara. Isso aqui é dificílimo, isso aqui. Eu acho, pelo menos. Sempre que você vê uma plataforma descendo, você vai direto pra ela. Pra você ficar o mais longe possível do espinho, óbvio. Aquele negócio vai começar a cair por aqui, ó. Quer ver, ó. Ó. Pronto. Agora eu tô seguro agora. É só esperar. Ficou? Passei de primeira. Vambora. Tô indo... Ai, caralho. Nossa, parece que eu vacilo. Tô indo bem pra caramba nessa run aqui. Tô achando que tô indo muito bem. Primeiro chefe agora. Quer dizer, o primeiro subchefe. São três desses que eu tenho que enfrentar. Ficar bem colado pelo detonante. Ele, ó. Isso estoura aqui, ó. Ah, já acelhei já. Sai pro outro lado. Se fazia isso aqui, ó. Ah, não. Vira, meu. Não virou pro outro lado. Beleza, Ju. Valeu. Mas ele só faz isso também. O chefe é ultra fraco, ó. Pronto. Só isso. Mas a questão é que eu perdi muito life pra um só. Eu tenho mais dois chefes desse pra enfrentar. Depois tenho mais... Ah, recuperou life. Uh. O jogo é justo. Não lembrava disso, não. Pronto. Passei a primeira etapa. Agora vamos pra segunda. Aquele negócio. Cada etapa que você passa, mais difícil vai ficando. O padrão é esse? Não tem jeito, não. Tem que lembrar aqui. Ah, sim. A paz das cabeças aqui. Perdi o time todinho aqui. Valeu, Ju. Me virei aqui. Essa parte é pepino porque começa a vir esse monte de... Olha lá, ó. Essa parte é pepino e começa a vir esse monte de bichinho de fantasminho, ó. Tá vendo? Aí você tem que olhar pra um monte de coisa ao mesmo tempo, cara. Aqui eu acho que tem que jogar lança. Eu gosto assim, peraí. Acho que é isso mesmo, peraí. Vou jogar lança aqui e cala, ó. Yes. Tô batendo o espinho e já era. Aqui eu tenho que esperar o banco voltar. Fica aqui, espera. Tá vendo que o negocinho tá sugando ali? Então. Essa parte também é bem complicada, cara. É curta. É aquele negócio. Essa parte é curtíssima. Mas você passa viva aqui tem outras coisas. O banco demora pra caramba pra vir mesmo. Foi. Agora tem que ficar... Quer ver? O banco puxa demais. Olha isso, ó. Quer ver, ó. Vou deixar lá. Também como é que fica puxando? Não, não, não. Nossa, quase que eu bato. Consegui, cara. Sem tomar dano. Rapaz. Porque aquele negócio, porque aquele negócio... E quando você atira, você não anda, entendeu? Aí você... Ai, cara, peraí. Tem que esperar ele virar de costa. Pronto. Quase que eu vou com tudo, tá vendo? Como é que eu esqueço essas paradas? Cadê o ricochete? Beleza, vambora. Peguei aqui uma grana violenta aqui. Meu Deus, essa parte é pipinha, bicho. Pera. Aqui tem como eu jogar a lança aqui, ó. Já dou meio que um mini atalho. Vê, ó. Ah, peraí. Tem que acertar o pulo, né, filho? Eu quero ir pra cima, porque ali a gente vai ter outro shopping. Pra pegar, ó. Ah, mas eu tinha que pisar no banco. Olha lá, você pisa no banco aqui. Ó, tá me puxando a parada, ó. Você pula pra cá. Agora pegar ali que vai ser outra coisa. Vai ser uns 500 ali, ó. Nossa, eu louco, mano. O cara vai cair, né, velho? Bora, tá vendo? Se você manter o padrão, a lança vem rapidona. Ô, louco, mano. O banco me atrapalhou, cara. O banco era pra me ajudar, me atrapalhou. Tem como eu pisar no banco aqui também. Adianta meu lado, ó. Vem pra cá. Eu tô querendo fazer o esquema na lança aqui, velho. Tá vendo? Eu tô esperando ele vir, ó. Agora eu detono ele aqui, ó. Tá vendo, ó. É um pouco arriscado, é, mas... Aí você vai, ó. Porque essa lança aqui, ela pode sumir depois de um tempo, entendeu? Ela não fica a vida toda não. Ah, droga, vacilei. Pera aí. Pera aí o esquema aqui. Esse negócio me puxando tá tenso, velho. Esse aqui tá pipindo. Ó, não posso arriscar não, tá vendo? Tá vendo? Como é que eu vou fazer aqui agora, velho? Isso, consegui. Beleza. Esse que eu queria. Joga pra cá. Só esperar. Foi. Beleza. Consegui chegar na Mônica de novo. Pronto. Agora eu vou comprar outra arma. Tô pensando se isso eu compro. O que eu vou comprar? Eu sou besta. Comprar a vida. Essa arma aqui tá faltando, ó. Pronto. Que essa arma aqui no último chefe... A primeira etapa do último chefe, você pode detonar com aquela arma ali. Que você vai tirando pra cima na boca dele. Você detona ele. Essa parte aqui é chata pra caramba. Eu gosto de ir assim. Vou tentar estourar, ó. Tá vendo? Você fica atirando pra cima, ó. Eu vou tentar jogar ele pra cima, ó. Você fica lá, ó. Beleza, ó. É só você segurar pra cima com o botão de tiro que ele vai, ó. Mas até caiu a moeda no buraco. Beleza. O importante é eu não cair. É isso que eu quero. E eu não posso cair, não. Porque senão já era. Acabou o jogo aqui. Essa parte não é uma parte que tem buraco. Eu não gosto, né? Nunca gostei. Eu acho muito covarde. Você pega aquele milzinho maroto aqui. Mais um. Mais um. Mais um. Ó, beleza. Agora é pepino. Agora essa parte aqui é pepino. Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Tá vendo que você vai te... Ó, tá vendo que o carinha faz, ó. Pera aí. O que eu faço aqui? Vai embora. Isso. Beleza. Deixa pra lá. Esse time que eu queria ter acertado. Beleza. Agora eu vou trocar pra essa arma de novo. Mesma coisa. A mesma coisa. Não vai mudar nada. É só ficar esperto. Agora você vira pra lá e detona. Eu que tomei dano naquela hora de bobeira mesmo. Fica repetindo esse esquema aqui. Esse chefe aqui, eu não sei porquê, mas ele me lembra chefe de Sonic. Não sei porquê, mas me lembra. Parece esse negócio de tá quebrando os vidrinhos assim. Pera aí, chegar bem perto. Aí você vai, ó. Ah, mas o meu life recupera mesmo depois? Não tem problema de ficar perdendo muito life aqui nessa parte. Pronto. Aí, sem problemas. O meu life vai recuperar mesmo? Aí até ganhei o troféuzinho. Matei esse bicho aqui sem tomar dano. Pronto. Agora é a última etapa. Se eu passar essa etapa aqui, eu tô no último chefe já. Vamos lá. Aqui, ó. O negócio é aqui, já aqui, ó. Já vem pra esquerda e começa a atirar. Ó o bichinho escondido aqui já, ó. Ladrão ilícito, viu? Você percebeu quando eu libero ele que matou o inimigo da tela ali? Tem essa ainda. Chapouro tiro igual um doido aí, ó. Agora pega, ó. Ó, grana, hein? Parece que é um chato esse bicho aqui. Deixa eu ver se eu estouro ele, cara. Porque ele é muito chato. Ele fica me seguindo. Ele me dá um moedão, tá vendo, ó. Pronto. Beleza. Ó, essa cobrinha é xarope. Essa cobrinha é xarope. Essa cobrinha fica pulando igual uma doida, ó. Opa, deixa eu atrar o outro pra cá. Beleza, consegui. Opa, três, quatro. Ah, peguei o mil ali. Assim, na trisca. Ô, louco, mano. Essa cobrinha é essa, bicho. Essa cobrinha é ilícita e homofóbica. Isso não tem jeito. Pega a moedinha, filho. Aqui é jogar a lança. Ih, é mesmo essa parte que tem... Essa fase aqui tem uma parte muito perigosa ali na frente. Vocês vão ver que eu tenho que jogar essa lança muito rápido, cara. Essa lança é lenta. Ele demora a tacar a lança. Esse que é o problema. Porque tá caindo na plataforma, tá vendo? Vai ser... Eu não sei quando que vai ser exatamente. Se vai ser agora mesmo ou se vai ser depois. Tem que lembrar aqui. Hum, não é agora não. Agora essa parte é pipiando também. Mesma coisa da outra, ó. Tá vendo? É um negócio que você quiser que seja pior ainda, ó. Pronto. Pelo menos, eu consegui chegar pra cá. Esse aqui é pior ainda, velho. Não, não, tira não. Ó, aquele negócio. Aí ele fica lá. Ah, pera aí. Agora eu vou pra cima. Vou tomar tiro, vou tomar tiro. Ah, problema, não. E já que o jogo não tem que knockback mesmo? Não, meu Deus. Nossa, quase que eu esqueço disso. Ah, é daqui, ó. Nossa, rapaz, quase que eu vacilo, ó. Nossa, suei agora, hein. Não posso morrer agora, mano. Ó, foi. Caiu. Pronto. Aqui, aqui em cima é o secreto, ó. É não é o secreto, não. É tipo o shopping. Vem aqui, ó. Pronto. Aqui você vem e pega o shopping. Vou recuperar meu life que tá abaixo. Ah, não. É um shopping, não. É os moais. Não. Esse bicho aqui é o maior fraco. Ele só faz isso, mano. Mas aqui vai ter mais coisa. Quando eu passe esse aqui, vai vir o shopping, ó. Vai ter aquele bicho que vem no ar, ó. Ó, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Aqui lá que me preocupa, lá em cima. Aquilo lá, irmão. Aquilo lá me detona. Opa, ele fez mais coisa, ó. Só mata esse aqui, pelo menos. O traço outro também era bom, mas... Pronto. Vou ignorar esse troço aqui. Acho que agora eu vi o shopping. Vem aí, tá vendo? Apesar de recuperar meu life, vou comprar mais uma vida. Eu não sou besta. Na última fase, eu vou precisar de vida. Na última parte. Pronto. Vamos sair fora daqui. Eu acho que acabou o shopping do jogo. Eu acho que não tem mais. Nossa, acho que agora é a parte que eu tô falando. Acho que agora mesmo. Ó, presta atenção, ó. Tem que ser rapidão aqui, ó. Pula, meu filho. Isso, consegui de primeira. Quase que eu erro. Pronto, acho que eu tô no chefe. Ah, tô no chefe já. Nossa, tá praticamente zerado o jogo já. Aquela parte final é muito sensadora, eu acho. Mas agora tá mais rápido, repara, ó. Opa. Tomei. Nossa senhora, que milagre. Tá fazendo uma rasca. Agora o chefe tá bem mais rápido, pra variar, óbvio. Tá pipinho, tá pipinho. Agora sai na paciência também. Não precisa se afobar, não, bicho. Negócio... Eu com oito vidas aqui. Tá muito bom. Morri só algumas vezes só. Morri tanto assim, quanto eu achei que eu ia morrer. Porque o jogo que eu jogo com a equipe, por mais que ele seja justo, ele tem suas complexidades também, né? Vamos vermos. Pronto. Espera. Já foi. Agora, senhores. Último chefe. Vamos lá. São duas etapas. Eu falei, um é um bichão grandão que você enfrenta. Na segunda etapa, se eu conseguir chegar lá com bastante sangue, eu vou tentar aplicar um pequeno exploit que eu vi na internet. Que é basicamente, você cola com ele atirando bem rápido. Você vai tomar dano, mas você vai atacar ele mais do que você atingir, entendeu? Aí dá pra você detonar. Eu vou tentar fazer isso. No caso, se eu tiver com bastante sangue. Aqui, esse aqui que é o bichão, ó. Se eu troco pra essa arma aqui, que é essa arma aqui que eu vi que é uma boa pra detonar ele. Eu vou tentar aplicar o esquema que eu vi na internet. Se não, eu vou tentar jogar do meu jeito aqui agora. Aí o negócio é assim, eu morrer com esse bicho, não sei o que eu vou fazer, então. Você fica aqui, ó, só atirando assim, ó. Você tenta vir mais pro canto assim, ó. Ah, droga. Nossa, meu Deus, já tomei dano de bobeira, velho. Que vacilo, velho. Posicionar. Aí você vem andando pra cá, ó. Vem andando nessa direção. Quando ele vier, quando ele vier, olha lá. Ah, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, velho? Eu não posso perder dano nessa parte, não, velho. Senão acabou minha estratégia. Calma. Vou dar paciência agora. Eu não vou correr, não, ó. Espere atirar e você vai junto com ele, ó. Tá vendo? Você vai assim, ó. É um pouco arriscado, é, mas... Vai no seu jeito. Não, meu filho. Nossa, quase que eu tomo. Não é um pouco arriscado, não é muito arriscado isso aqui. Mas é tipo assim, é... É, é, eu acho que a única forma de defesa que tem aqui. Porque eu vi na internet lá, o cara só fez, só fez assim. Pra passar isso aqui. Tem outra forma de atingir... Não, meu filho. Que isso, cara. Eu perdi muito life. Tem outra forma de atingir? Ele tem, mas é um pouco mais arriscado, eu acho. Cara, eu tô com oito vidas, velho. Se eu morrer aqui, eu vou ter que... Ah, doida. Parece que eu tô atirando um pouco life dele. Estranho, parece que ele tá demorando a morrer. Acho que ele morria mais rápido. Preocupado com essa parada bater em mim, velho. E eu não atinjo ele, beleza. Preocupado com esse negócio assim, bater em mim. Essa aguazinha que ele joga, parece uma água, parece uma mangueira esse troço. Demorando a morrer? Estranho. Mais resistente, parece. Calma, senhores. Beleza. Agora o esquema é esse. Eu vou tentar fazer. Vê o que eu faço aqui, velho. Quando ele aparecer, o colo nele. Fico chapando tiro nele, velho. Não sei se vai dar certo isso aqui, não, velho. Acho que eu vou parar com isso. Já era, morri. Acabou, mano. Tem nem como. Vai se eu morrer que eu tô fudido, velho. Acabado aqui. Porque a minha arma... Porque a minha arma... Porque a minha arma vai voltar pra arma primária, sabe? Agora ele vai começar a apelar agora, ó. Tipo, ele vai pro choquezinho dele, ó. Você fica fazendo isso aqui, ó. Basicamente, por enquanto. Ah, já era, morri. Com certeza eu morri. Não falei, velho. Cara, agora eu tô lascado, mano. Será que começa... Aí, beleza, começa daqui. Isso, garoto. Vambora. Tô louco, mano. Começa daqui, já era. Agora ficou fácil. Eu achei que ia começar do outro chefe. Beleza, vambora. Agora eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais, mas... Ah, atirando pro outro lado vai demorar muito, né? Aí é pipinha, né, bicho? Vambora, vai na doida aí, ó. Tá vendo que você vai atirando na barreirinha dele? Vai atirando na barreirinha dele, você estoura o golpe dele. Vambora, vai embora. Vai atirando. Esse bicho aqui, ele é bem resistente, esse cara aqui. Isso é uma realidade mesmo. E o time dele se ajudar, porque o time dele tá péssimo, porque ele tá toda hora fazendo esse pulo aqui. Geralmente ele não faz tanto assim, não, esse pulo. É um negócio que eu não posso... Pera aí. Porque eu tenho que deixar ele meio que no meio, sabe? Até agora, ó. Olha o espaço que eu vou ter pra pular agora, ó. O choque, ó. Tá vendo, ó? Foi por isso que eu morri ali, porque o choque ficou muito na minha cola. Agora, pô, ele fica fazendo isso aqui toda hora. Esse que ele tá quase morrendo já. Fica toda hora repetindo esse golpe aqui do choquezinho. Não tem como você atingir ele quando ele tá assim, nesse modo de choque, sabe, pô? Não tem como, nem adianta você tentar. Aliás, fica assim. Assim que você é meu, filho. Pode esperar ele vir pra cá. Agora vou pra cima, pô? Tenta atrair ele mais um pouquinho pra cá. Pronto. Agora, aí dá espaço o suficiente pra você pegar ele, ó. Você pula por cima. Você atirar. Vai ser a barreira, a barreira quase cola em você também. Tenta atrair ele um pouquinho. Nossa, quase que eu tomo. Beleza. Vê. Pulou. Tá chapando bala. Tá um doido aqui. Uma hora ele morre, mano. Uma hora ele morre. Vai demorar, mas ele vai morrer. Achei que ia matar de primeira. Até parece, hein? Aí que é demais, senhores. É porque eu... Tá aí, ó. Zerado, mano. Toma aí, ó. Favoso jogo desconhecido aí, ó. Muito divertido. Gostei bastante. Treinei ele... Zerado uma vez antes de pegar pra gravar. Eu zerei ele uma vez. Pesquisei um pouco na internet algumas mães também. Aí tá aí, ó. Registro pra vocês. Jogo desconhecido. Bem interessante pra quem não conhecia. Aí fica aí, ó. Ele salvou a garota. A garota vai dar uma cicatriz pra ele. Porque ele vai botar na testa dele, né? Porque... Como se fosse querendo. Eu acho que isso aqui é baseado em algum desenho. Porque pela capa do jogo, parece aquele tipo Astro Boy, assim. Acho que é baseado em algum desenho. Esse garoto, ele... Se ele não tiver algum curativo na testa, ele começa a atacar, tá vendo? Aí o que vai acontecer no final? Olha só, ó. Ele tá correndo dela e ele bate a cara, ó. Bate a cara e ela vai botando o negócio na testa dele lá, ó. Tá vendo? Aí, tipo, tapa o negócio da testa dele e aí, pronto. Tá aí, ó. Aí eles vão embora pro Horizonte dos dois. Começa a rolar os créditos, beleza? Pô, jogaço. Bem divertido. Deu aí quase uma hora de gravação. É um tempo bom. No mais, foi isso aí, pessoal. Essa foi a gameplay de hoje. Eu acredito que poucas pessoas conheceram esse jogo. Eu não conhecia, sinceramente. Mas poucas pessoas no mundo conheciam esse jogo aqui. Um jogaço. Eu achei bem interessante pro Nintendinho. Gráficos bonitos. A música é bem legal. A jogabilidade é precisa. Bem interessante. E é isso aí. Se você gostou do que viu, pra mim já valeu bastante, beleza? Se gostou do que viu, também não foi inscrito. Se inscreve pra dar uma força, beleza? Deixa o like no vídeo pra melhorar o engajamento. Que ajuda bastante o canal a crescer mais. Eu vou trazer mais jogos desconhecidos que vocês gostam. E os jogos clássicos também, também. Beleza? E compartilha com os amigos que gostam de games antigos, beleza? No mais, é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí